Se eu não quiser mais comer, você fecha para o vermelho. Enquanto isso aqui estiver no verde, o cara vai vindo pra você atacar a perna aqui. É suficiente. O pão de ar é muito bom. Muito bom. Vai comer pereleca hoje em francês. É que você está de amor de Deus. Como você come pereleca? Mostra pra nós. Que isso, o homem sabe muito. Elegante, elegante. Muito bom. Delícia. Isso aqui não tem nada na França. Água de coco não tem. Essa é a picanha mineira, vem com queijo dentro. Mas a linguistada, tu curte? Não. Mas se você é doido aí, tá falando? Ah, eu achei... Oh, oh, oh. É meu, pô. É mó ferro. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. É o seguinte. Como funciona aqui? Eu não sei se é assim na França também. Ali tem um buffet liberado com salada, vegetais, arroz, batata, purê. Entendeu? Entendeu tudo. Entendeu tudo. Eu não tava nisso. Parabéns. E aqui, cada um tem o seu sinal pra receber carne. Enquanto estiver no verde, o cara vai te servir tudo que você quiser de carne. Se eu não quiser mais comer, você fecha com o vermelho. Ok. Então enquanto você estiver no verde, o cara vai vir te atacar carne aqui. Em geral, você tem a parte para te servir o buffet normal. Um, isso significa que você não quer, então a pessoa vai vir mais barco. Um, isso significa que ele vai vir e vai encher. Não, então se você tiver o seu sinal, você vai... Tu vai ver, ele vai vir. Ok. Então você está comendo. Já está cheio de carne no prato. O cara vai ficar te empurrando carne, tu deixa em vermelho. E quando você quiser de novo, você vira. Ok. E a carne vem até você. Uhum. O que é que é na França? Você é assim também? Ou você quer isso? Não, na França, nós vamos nos servir. Nós vamos nos servir, mas não existe um sistema como esse. Na França, ou nós vamos até o buffet, a gente se serve, né? Mas não tem esse jeito assim, isso não tem sinal. Não existe. É prático, né? É prático, né? É prático. Bom, ok, vamos lá. E aqui no Brasil, a gente usa o guardanapo assim, ó. Aqui no Brasil, a gente usa assim. Aqui no Brasil, a gente usa assim. Tem um lugar suficiente. Entre os dois peixes e os dois peixes. Certo? Essa é a cruceira. O que é que é? Certo? Certo. Então a carne vai todos vim, aí. É prático. Claro. Quando eles fazem esse tipo de viandes, eles colocam o sal, Surtout na parte exterior da parte da parte da parte. D'accord? Então, é por isso que é interessante, Deixem a pedir a fazer a primeira parte Para enlever o grosso. O gênio. Muito bom. Muito bom. Aqui no Brasil costuma dizer que no churrasco a primeira carne a acabar é o pão de água. E canhá é para adicionar. Você dá para a água, para a água, para a água. Você ganha para a água também. Você vai picar na primeira parte, mas não tem sal. Meu pai picar no sal. Não come com sal? Não come muito sal. E ele gosta de mal-pastada? Gosto. Lá na França nós comemos de muito mal-pastada. Ô Stéphil, qual tipo de carne que vocês costumam comer mais lá? A quantidade de carne que vocês costumam comer mais lá é o frango, a carne vermelha, e ovos. Claro que tem o peixe também, dependendo da alimentação que nós estamos. Mas sempre a base é a mesma, carne, frango, ovos e peixe. Mas tem o rango também. Lamarão, lagosta e rango. Meio assim, bonitinho. Na França a gente tem costume, claro. Pode trazer. Vai comer perereca hoje, o francês. Não vai comer perereca não, mas faz muito. Faça que tem uma recepção, não está muito bem. Não vai comer perereca hoje? Você já já comem a gerenike? Você já já tem com a gerenouis antes? Temos que uma gerenouis é assim, como que você já tem algumas imagens? Você já já tem com a gerenouis agora? Não, mas ele sabe se virar, o perereca. Por enquanto. Aí depois a gente vai comer um pouco de carboidrato, um pouco de vegetais. Sem problema. Isso aqui não tem nada na França. Água de coco? Água de coco não tem. Tem água de coco, encaixa, mas não tem nada a ver com coco natural. Praia tem ou não? Praia? Tem, principalmente no sul da França. Mas o coco... Mas não é tão habitável, né? Exatamente. No sul da França é muito frio. Faz dois, três meses no ano o calor é interessante, senão o resto é frio, fresco, chuva, muito vento. Essa é a picanha mineira, tem um queijo dentro. Fala pra ele que ele vai gostar dessa aí. A rã? Caramba, meu irmão. Cara de rã, como é que a gente vê? As patinhas de rã. Caramba, os caras comem rã mesmo aqui. Ai, Wakanda. Rã, perereca, pererequinha, massa. Como é que o monge do Rechats? Vou perguntar pra ele como é que ele come perereca. Como é que você come perereca? Mostra pra nós. Que isso, o homem sabe muito. Elegante, elegante. Não sei, filho. Elegante. Perereca gostosa, ele falou. Perereca gostosa. Fala, perereca gostosa. Perereca gostosa. Perereca gostosa. Perereca gostosa. Tá cuidando direitinho, né? Tem que pedir Wakanda e amassar. Vai conseguir quanto? Hoje? Não, hoje não, né? Depois dessa tua carne ele vai dobrar o peso no supino fácil. É grande? Você viu, mano? Tá, mãe. Faz parte, você viu? Olha! Eu lancei. Você viu? Eu curto, pessoal. Eu curto a galera da academia. Se eu estivesse fazendo a preparação dele aqui ele iria subir muito mais rápido o peso. A gente demorou um pouco, mas ele pode subir muito rápido com esse tipo de comida. Ele estaria com 1,3 kg eu posto. Eu já fiz 200 kg. Eu não sei se eu vou montar a cento para fazer. Eu vou ter um pouco. E aí, como você está com a pasta? Alô, como você está com a pasta? Eu vou fazer com a pasta. Muito bom, muito bom! Delícia! Delícia! Tipo coração de galinha, quando eles fazem a galinha eles jogam o coração fora. Isso é incrível, o coração da galinha é muito bom. Então a picanha também não é o mesmo corte, não é a mesma coisa, isso muda o gosto da carne. E a gordura também, dependendo do corte, a gordura também não é a mesma. Então isso é muito importante. E não é o mesmo boi também. Exatamente, a criação não é a mesma, a alimentação não é a mesma. É o bicarrão tu curte, mas a linguistada tu curte? Não, não. Você acha que a gordura tu curte e eles a curte para o quê? A linguistada, a linguistada. Então, nós entendemos que você gosta de carne. Mas agora, você gosta de a salsinha? Não é fai de batata. Obrigado. Quanto tempo eu faço? Cinco anos para mim, é a primeira vez. Então, o Portugal tem esse sistema de rodízio de carne. Eles também comem muita comida do mar. Mas não é esse sistema de rodízio brasileiro, é o único. Assim, eles tentam fazer a mesma coisa lá, mas não é a mesma coisa. A carne não é a mesma. Então mesmo com carne importada, claro que é gostoso, mas o gosto não tem nada a ver. Ele só está esperando o pão de queijo. Obrigado. Ele está comendo beleza, mas ele quer pão de queijo. Parece quem? Quem que você faz o que ele parece? Um Mbappé. Está diferente de um Mbappé, né? É um Mbappé um pouquinho mais forte, né? Só um pouquinho. Um pouquinho só. Ele não corre tão rápido quanto o Mbappé, né? Mas... É bom. Essa é a linha de búfala. Já comeu? Sim. Não. Mbappé. Ah, sim. Mas de búfala. Sim. Búfala. Os franceses são muito bons. Os franceses são muito bons. Os italianos também. Isso aqui é muito normal lá, né? Ovinho de Codrona. Cada um tem dois. E juntar geral da Bumappé, né? Codrona é ovo de saco. É ovo de saco. Sempre o de Filipe. A Bumappé é muito pequena. As deles são maiores. Vagem, vocês comem lá? Aspera. Não, eles esperam. Aspera. Aspera mesmo. Aspera mesmo. Aspera mesmo. Aspera mesmo. Aspera mesmo. Como assim? Como assim? Como assim? Como de vez em quando. Principalmente quando está perdendo peso, né? Quando está secando, aí a gente acrescenta um pouco mais de fibra. Mas durante o off quase não tem. Só mesmo o mínimo. A beterraba, eu amo bem. A beterraba é muito boa. A beterraba é muito boa. A beterraba é muito boa. A beterraba a gente só come mesmo crua. Não, não, mas é crua. É, isso é perfeito. Mas quando você já vai cozinhar a beterraba, já é muito menos interessante. O que? Porque ela é interessante para a vascularização, né? Perde propriedade quando o cozinha. Isso, perde propriedade, exatamente. Eu não sabia não. Marisco. Ah, eu não sei. Marisco. 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 Ele conhece bem Marisco. É. Cabeça de linguado. Cabeça de linguado. Cabeça de linguado. Cabeça de linguado. Que é o pão francês. Mas a gente não utiliza na alimentação. A gente não faz parte da dieta, né? Então, pão integral às vezes eu coloco um pouco, né? Mas pão francês mesmo, baguete, não. Ele gosta? Gosta. Ontem comeu quatro pães franceses. Olha aí. Quero contar muito. Pão? Pão francês? Sim. Eu gosto de... É. E teve até um que a gente cortou no meio, colocou um pouquinho de manteiga, né? E a gente colocou para assar. Um pouquinho. Não, não, não. Ele não come pouco manteiga lá. Não, não, não. Lá ele não come pouco manteiga. Lá bate muito para pão. Não, 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 não. Mas o pessoal lá é comum? Sim, sim, sim. O pessoal lá come muito. Pãozinho na verdade faz parte da alimentação lá. Quando você vai em qualquer lugar já tem pão junto. Diz como a gente está aqui. Para descobrir a cultura. Mesmo se eu estou em uma dieta. Para descobrir a cultura. Mesmo se eu estou em uma dieta. Para... Para descobrir a cultura. Mesmo se eu estou em uma dieta. Para... 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 Para descobrir a cultura. Claro que quando ele veio para cá. Ele não está na dieta. Ele está em uma dieta flexível na verdade. Então ele está comendo o que tem. Claro. Por respeito ao país. Mas não faz parte. A dieta que ele tem. O protocolo de dieta que nós temos. Não é na verdade uma coisa... É uma coisa bem certa né. E essa semana aqui faz parte da periodização. Beleza? É uma coisa que a gente já tinha previsto. Para ele comer a comida brasileira. Na verdade. Ele espera primeiro o sucesso. Do que a celebridade. Eu prefiro o sucesso da celebridade. Eu prefiro o sucesso da celebridade. É uma competição. É uma competição. É uma competição. Se tiver sucesso da celebridade. Tá. Pode ser uma consequência. Mas o objetivo alvo. É a competição. É isso. É a sobremesa... Crême Bruleja. Não tem a música que fala sobre essa sobremesa na França? Tem chlor MUSICA na França que falar de le creê de juízo. É fácil. Crême Bruleja! Olha só! Vamos lá agora,jährir! Tem um bar de brigadeiro. Simão, tem de prestígio, tem mousse de chocolate, ovo maltine, leite nil com Nutella, temos várias sobremesas caprichadas. Vou pegar uma banana split, então. E eu vou pegar um boninho de brigadeiro, por favor? Obrigado. O rodo na pelereca acabou na banana, é isso, então. Eu quero te acompanhar. Ele não quer nem responder. Eu não vou nem mais traduzir essas histórias. Tem coisa que eu não preciso nem traduzir, porque ele é paciente. Eu já conheço o Leandro, já sabe que quando ele começa a rir... Chique. Olha, são bons de brigadeiro? Brigadeiro, delícia. É bonita. Olha, achei que... É, é, é! É meu, coi. 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 Ai meu, coi. Amassa. Há quanto tempo tu não come um docinho, ou... Você sabe quantos anos você tem que comer de cima? Doce mesmo, de verdade. Doce, maneiro. Dois meses. Um, dois meses. Dois meses sem comer doce nenhum? Imagina, como é que você tem que sacrificar uma semana sem doce? Um mês? Dois meses? 18 anos. Se eu morro assim, mesmo em crise de massa, eu posso facilmente fazer 120 quilos. Foi o que eu falei, se ele comer carboidrato, açúcar, ele enche muito rápido. Então, se ele comer isso daqui durante duas, três semanas, o peso dele vai subir, 115, 120 quilos. Eu estou aberto. Aberto. Eu passei de 113 quilos a 117 quilos. Durante o off, da última vez, a gente fez uma estratégia que ele estava comendo seis vezes por dia. Agora ele está comendo três, quatro, né? Então, como ele estava comendo muito mais, ele viu que o peso dele saiu de 110 para 117 quilos no off. A gente vai mostrar, ele tem uma foto. Em quanto tempo? Em três semanas. Então, eu faço três, né? Faço três. Três semanas. Mas que porra de genética é essa mesmo? Ele faz três refeição para ficar desse tamanho? Eu faço três, eu os milingo na hora, eu já acordo menor no dia seguinte já. 117, 17 de fevereiro. E depois eu estou descendo. Depois ele desceu. Aí agora está com o 108. Tem muito de cardio né? Claro que a gente fez muito mais na Europa, então teve muito mais carga. Porque eu não fiz graça. Eu realmente me tomava glicogênio. Eu peguei a massa própria, eu peguei. Então, na verdade gordura não vai ganhar, porque gordura a gente não ganha em duas semanas. Não ganha. Então... E não com um estudo de massa muscular também. Exatamente. Então teve muito acúmulo de água e de glicogênio, né? Isso foi interessante. Depois eu descendo lá. Aí eles já tinham descido. 7 e 12, 8 de março. Em um mês você viu. Então, para mostrar... E também, descer peso de músculo, mais difícil que você perder gordura. Isso, isso, isso demora muito. Dizem que eu não fiz de pressa de massa. O off dele na verdade é como agora. Não tem off. Na verdade, o off dele não quer dizer que ele está querendo ganhar mais massa muscular. Porque o off é isso. A gente ganha peso para construir mais massa muscular. E não pode construir? Não pode construir mais. Por isso que ele está bem assim. Porque o off dele é só que ele não é tão... Só ficar zerando o carbo de quem todo. Exatamente, diminui o carbo. A gente faz alguma estratégia. Mas o off dele não é para ganhar massa muscular. É só mesmo porque a gente tenta outras estratégias. Só isso. A gente quer ver muito ele no palco seco assim, para palco. Sem água, sem nada. Porque realmente vai sobrar só músculo. Porque se ele está com 108 hoje... 110, 112. 117 ou 117 ou 117. Mas ele já subiu até 117. Claro que nesta semana não. Mas se deixar ele vir aqui daqui 2 ou 3 dias... 117 é fácil. 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 Perfeito aí, obrigado. Perfeito aí, obrigado. Tchau. Tchau.